Na tarde desta terça-feira, as crianças do Clube Escola Teotônio Vilela conheceram as dependências do Esporte Clube Corinthians Paulista, incluindo o Memorial e a Taça Libertadores da América. O que você mais gostou aí do museu? Tudo. Tudo? Você é corintiana? Sou. Você já foi alguma vez no estádio? Não. Nunca foi? Não. O que mais você gostou? Fala aí, o que você gostou? De ver a taça? De ver a taça. Tudo. Tudo. Bom, eu gostei de tudo, né? Eu sou rolau. Você é corintiana? Lógico. É óbvio, né? Você já foi no estádio? Já fui duas vezes, já. Gostei de ver os troféus. Da taça? Da taça. Eu já vou dar na TV? Você é corintiana? Sou. O que mais você gostou? Da Taça da Libertadores. De tudo também. Você já foi no estádio? Já. Não. Você foi no jogo da final? Não. É um projeto muito interessante, né? Além da criança. Praticar o esporte nos clubes escola. Tem a oportunidade de estar conhecendo espaços culturais que fazem parte do cotidiano deles. Vai Corinthians! Jum? Jum! Joah! Tchau! Obrigado.